Preso hoje o militar do exército acusado de matar um homem no final do mês passado no município de Pau d'Arco, a 74 quilômetros de Teresina. A vítima, um senhor de 54 anos, Francisco da Silva Lima foi assassinado a tiros em um bar da zona rural da cidade de Pau d'Arco, no norte do Piauí. O suspeito pelo crime é este cabo do 2º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, Franklin Francisco dos Santos Souza. O crime aconteceu no dia 29 de junho deste ano. Segundo a polícia, Franklin chegou alcoolizado em um bar, se passando por policial. Ele começou a revistar as pessoas que estavam no local e, em seguida, atirou três vezes contra o senhor Francisco que estava sentado. A vítima, antes de morrer, perguntou ao cabo do exército o motivo dos disparos contra ela. Em seguida, Franklin fugiu do local. A delegacia do município de Altos investigou o caso e, na conclusão do inquérito, representou pela prisão preventiva. O oficial foi encontrado hoje na casa do pai, em Demerval Lobão. Ele foi preso e levado para uma cela do 2º Bec. Ao ser questionado pela polícia sobre o motivo do crime, o rapaz disse que o homem estava rezando o Pai Nosso ao contrário, e que ele tinha colocado pedaços de unha na bebida dele, versão desmentida por testemunhas. Segundo a polícia, Franklin teria matado apenas pelo fato de estar embriagado. Ainda segundo a polícia, a arma usada no crime foi um revólver calibre .38. O cabo vai responder ainda pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Franklin pertence ao quadro do exército desde 2015. Segundo uma fonte policial, o suspeito deve ser expulso do 2º Bec e será encaminhado ao presídio comum no dia 31 de julho.